AOS ROMANOS 15 O APOSTOLADO E PROPÓSITOS DE PAULO Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora, vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém. Amém.